Fala galerinha aí ó, eu tava mexendo a massa pra sentar o tijolo, grava pra mim, grava dali ó Mais longe pra pegar tudo, tá pegando aí a massa? Tá pegando tudo Mostra lá, o tijolo lá pra sentar Vai dar um time agora galera, daqui a pouco eu vou voltar com vocês assentando o tijolo ali Ah, agora eu já comecei Não deixa Tá pegando tudo Tá Grava Guilherme, só se tocou pra gravar Vai mais longe Guilherme Tá pegando tudo Tá pegando tudo Vamos lá. 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 Tá aí, empurrou o outro. Vamos lá. 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 Vamos lá.